O ex-presidente Sanana Guzmão resigna o nome do Rússi Cargo no representante especial do governo Timor-Leste-Nian no processo de fronteiras marítimas no desenvolvimento do projeto petrolífero Greta Sunrise e Rússi Timor. Sanana apresenta a resignação do Rússi Cargo no primeiro-ministro Taut Matanruac na sexta semana. Conte o de Rússi Cargo na rua do NBZMN e no acesso Rússi Luz Arateten, Sanana na resignação refere-se à decisão particular do Rússi Governo que anuncia-se a semana que altera a liderança Timor-Gep, no ex-presidente Francisco Monteiro. E a carta de Sanana Rateten que a remodelação do Rússi Média não é necessário o cidadão que respeita-se à remodelação da estrutura Timor-Gep baseada na decisão do Rússi Conselho de Ministros. Sanana afirma que sempre guia-se a princípio teórico que a estrutura ainda é eficaz, que a remodelação do Rússi Média não é necessário o cidadão do Rússi Média. E a questão do Rússi Média toca clareza sobre objetivos, integridade e pensamento na capacidade técnica para a precisão da matéria. Fontes de governo informam a Lúcia Cadac, presidente da Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, ANPM, Gualdino da Silva Mós, 6º Rússi Cargo e Rússi Tempo Badac. Toma o momento, primeiro-ministro Taut Matanruac, a justifica a decisão. Rússi Média, Francisco Monteiro. Sanana Guzmão representa o governo Timor-Leste para a questão de limitação fronteiras terrestres no Marítimo, a sua Indonésia. Mas bem, a carta não é, lá refere para a questão.